Olá pessoal, seja bem-vindo aqui na Revista Imagem, este é o nosso primeiro vídeo em que nós vamos falar a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. E eu já sei que vocês estão acompanhando isso em vários canais, aqui nós vamos abordar de maneiras diferentes, com vídeos curtos, com esclarecimentos diários a respeito da guerra. E hoje, como vocês viram aí na chamada, nós vamos falar por que a França entrou na guerra. Não é que a França entrou na guerra com os soldados, ela forneceu armas e suprimentos. Ah, correto, a Isabel está correta. A França entrou na guerra nas seguintes condições, ela vai fornecer armas, armamentos, tanto de ataque como defesa para a Ucrânia, ou seja, ela entrou na guerra do lado da Ucrânia, a Isabel está explicando que não vai entrar com os soldados, não é que os soldados da França vão entrar lá na Ucrânia, mas a França já declarou que vai colocar à disposição da Ucrânia armamentos de defesa e de ataque e também alguns suprimentos. Isso faz com que esta guerra, que inclusive aqui no canal mesmo a gente havia comentado que a partir do momento que a Rússia entrasse em Kiev, a guerra ia acabar. Mas não vai acontecer isso, pelo jeito as coisas vão continuar, os combates vão continuar de forma intensa. Logo no outro vídeo, eu peço que vocês já se inscrevam aí no canal, logo no outro vídeo nós vamos explicar também, em um minuto, qual foi a causa dessa guerra, porque tem muitas pessoas enganadas a respeito disso. E outra coisa, nós vamos falar aqui no canal quais são os países, principalmente aqueles países que você é fã aí, que está do lado errado, que está torcendo do lado errado, que quer o mal do mundo, que quer a estabilidade mundial. Pois é, esse vai ser o nosso próximo vídeo. Até lá! Até o próximo vídeo, pessoal!